Quando a noite chega E você chora Pensa em desistir Chora às madrugadas Sem ninguém pra te ouvir Chora a noite inteira Mas no amanhecer Vem a alegria Deus vem te atender Não desista não Deus não te esqueceu A tua vitória Entrega nas tuas mãos Sei que o caminho é distante Difícil de caminhar Problemas e tribulações Querem lhes fazer parar E você chora Pensa em desistir Chora às madrugadas Sem ninguém pra te ouvir Chora às madrugadas Mas no amanhecer Mas no amanhecer Vem a alegria Deus vem te atender Não desista não Deus não desista não Deus não te esqueceu A tua vitória A tua vitória A tua vitória A tua vitória Entrega nas tuas mãos Chora às madrugadas Chora a noite inteira Chora às madrugadas Chora às madrugadas Mas no amanhecer Mas no amanhecer Não desista Não desista não Não desista não Deus não te esqueceu A tua vitória Entrega nas tuas mãos A tua vitória Entrega nas tuas mãos Caminhando por aí Num deserto Que parecia não ter fim Numa estrada e tal só Era assim o meu viver Mas um dia tão feliz Eu ouvi a voz de Deus Tão suave a me dizer Hoje meu filho querido Com certeza um novo dia Pra você vai nascer O choro pode durar A noite inteira A noite inteira Mas alegria Vem no amanhecer O choro pode durar O choro pode durar A noite inteira 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 Vem no amanhecer Vem no amanhecer O choro pode durar O choro pode durar O choro pode durar A noite inteira A noite inteira Vem no amanhecer 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 A alma ferida, o coração quebrado Uma lágrima nos olhos, eu cheguei aqui O gemido da alma, chorando e dizendo Senhor, estou aqui O gemido da alma, chorando e dizendo Senhor, estou aqui Estou aqui, fala comigo Senhor, nesta hora Eu quero forças, oh Senhor Me dá vitória Eu quero forças, oh Senhor Me dá vitória É com muita alegria que eu convido meu amigo Jesse Lopes pra cantar comigo esta canção O prazer é todo meu, meu grande amigo é Nelson A alma ferida, o coração quebrado Eu Jesus sou o remédio E hoje estou aqui A alma ferida, eu ouvi teu gemido Eu não te esquecer Eu não te esquecer Estou aqui, fala comigo Senhor, Senhor Senhor, nesta hora Eu quero forças, oh Senhor Me dá vitória Me dá vitória Eu quero forças, oh Senhor Eu quero forças, oh Senhor Eu quero forças, oh Senhor Perse, oh Senhor Amor Espero крайdoes Confase, Oh Senhor Eu quero forças, oh ó A alma ferida, ativo Bolsonaro Mãe, hoje é teu dia, quero te agradecer Pelo carinho, pelo que me fez viver Esta canção, quero cantar pra você Mãe, estou feliz por ter você sempre aqui Tu és a flor que completa meu jardim Te amo mãe, tu és tudo para mim Mãe, nesse dia agradeço a Deus por você E os momentos difíceis me ensinou a vencer Pelo carinho, atenção Pelo abraço e oração Mãe, te agradeço do fundo do coração Mãe, hoje é teu dia Quero te agradecer Pelo carinho, pelo que me fez viver Esta canção, quero cantar pra você Mãe, estou feliz por ter você sempre aqui Tu és a flor que completa meu jardim Te amo mãe, tu és tudo para mim Mãe, nesse dia agradeço a Deus por você E os momentos difíceis me ensinou a vencer Pelo carinho, atenção Pelo carinho, atenção Pelo abraço e oração Mãe, te agradeço Mãe, te agradeço do fundo do coração Mãe, nesse dia agradeço a Deus por você E os momentos difíceis E os momentos difíceis me ensinou a vencer E os momentos difíceis me ensinou a vencer Mãe, te agradeço Mãe, te agradeço do fundo do coração Mãe, te agradeço do fundo do coração Aqui tem fogo, aqui tem glória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Aqui tem fogo, aqui tem glória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem fogo Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Meu irmão, entre no fogo e receba a tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem fogo e receba a tua vitória Ei, eu estou feliz em seguir a Cristo Com a esperança que um dia Ele vai voltar Para o encontro que haverá no céu para todo crente Aqueles que fielmente vivem a esperar Irmão, fique ligadinho somente em Deus Porque muito em breve a sua igreja Ele vem buscar Jesus não demora Jesus não demora Pode ser agora Neste momento Que acontece o arrematamento Será feliz Os que vão subir Jesus não demora Pode ser agora Neste momento Que acontece o arrematamento Que acontece o arrematamento Será feliz Os que vão subir Irmão Como será lindo Naquele dia Pelo teu novo nome Pelo teu novo nome Ouvi Que a tua chama Dizendo Seja bem vindo Meu amado filho Comigo Comigo Para todo sempre Tu irás morar Irmão Fique ligadinho Somente em Deus 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 Não pense em Deus Não pense que não tem mais jeito Para o teu problema Não pense que ele não te vê E nem te ouve E nem te ouve mais Ele Não te esqueceu Ele te ama Ele te ama Ele não esqueceu você Em todo lugar ele te vê Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele quer te dar a vida Que outro não te deu Ele te ama Ele quer te dar a vida Que outro não te deu Ele nunca te esqueceu Ele te ama Ele quer te dar a vida Que outro não te deu Ele te ama Ele quer te dar a vida Que outro não te deu Ele quer te dar a vida Ele te ama Não pense que não tem mais jeito Para o teu problema Não pense que ele não te vê E nem te ouve mais Ele não te esqueceu Ele te ama Ele não esqueceu você Em todo lugar ele te vê Ele te ama Ele te ama Ele quer te dar a vida E outro não te deu Ele morreu por você 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 Só uma palavra Fala pra mim Assim falou É preciso ter fé É preciso acreditar Ele morreu por você Ele morreu por você Quero ouvir por você Quero ouvir tua voz É preciso ter fé É preciso acreditar Ele morreu por você É preciso acreditar É preciso acreditar Ele morreu por você Ele morreu por você Ele morreu por você Não importa Não importa a situação As circunstâncias dizem não Jesus tem a solução Ele morreu por você Senhor, estou aqui Até pensei que eu não iria aqui chegar Pois a dor e o sofrimento Foram tantos os momentos Que me fizeram desistir E até parar Mas estou aqui, Senhor Pra te agradecer Pelo que o Senhor fizesse meu viver Quando esta vara caído Sem forças para prosseguir Com suas mãos me lê tanto estou aqui Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Ó, Senhor, muito obrigado Muito obrigado Pelo teu amor sem fim Pela paz que há em mim Ó, Senhor, muito obrigado Muito obrigado Obrigado, Senhor Ó, Senhor, muito obrigado Pelo teu imenso amor Uma cruz se entregou Perdoou os meus pecados Mas estou aqui, Senhor Pra te agradecer Pra te agradecer Pelo que o Senhor fizesse meu viver Quando esta vara caído Quando esta vara caído Sem forças para prosseguir Com suas mãos se entregou Com suas mãos me levantou Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Ó, Senhor, muito obrigado Muito obrigado Pelo teu imenso amor Uma cruz se entregou Perdoou os meus pecados 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 Sozinho, pelo caminho Quantas vezes eu andei na solidão Sem saber que Jesus Cristo me estendi as mãos Ele fez tudo por mim e agora sou feliz Encontrei felicidade, um amigo de verdade É tudo que eu sempre quis, sou feliz Não quero mais viver longe de você Vou ficar sempre ao teu lado Deus tu és o meu abrigo Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Não quero mais viver longe de você Vou ficar sempre ao teu lado Pois tu és o meu abrigo Eu não vivo sem você Não quero mais viver longe de você Vou ficar sempre ao teu lado Pois tu és o meu abrigo Eu não vivo sem você 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 Eu não vivo sem você